Olá meus amores, estava fazendo recheio ninho para entregar um bolo e lembrei, por que não gravar, não é mesmo? Então, recheio ninho, você gosta? Ou de leite em pó, da sua preferência, a gente chama ninho, porque ficou o nome Aí eu abri a segunda lata de leite condensado e estou colocando, mas vocês viram que tem uma lata, a panela já tinha Gente, o fogo está desligado, viu? Só depois que a gente pode ligar o fogo E aí eu vou dar uma dicasinha, tá bom? Dessa forma você consegue raspar todo o seu leite condensado Tem visto que fica uma colher de sopa, bem dizer, dentro, lá no fundo e não consegue tirar, não é mesmo? Então, desse jeito, abrindo a caixinha, você consegue tirar todo, todo, todo o seu leite condensado, tá bom? Aí eu peguei e limpei a colher para ficar o pão duro, para sair melhor o nosso leite condensado E aí você, de que cidade? Diz para mim, comenta aí se está gostando do canal Pede aí alguma receita, quem sabe eu consiga fazer Olha só, aí temos o que? 4 colheres de leite em pó, 2 caixinhas de creme de leite, tá? Aí vocês colocam, raspa, 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 tudinho, tudinho Essa aí não queria sair de jeito nenhum o creme de leite, mas a gente conseguiu tirar, não é mesmo? E aí você está gostando do canal? Se inscreva, dá like E se gostou da receita, já compartilha com seus amigos Aí agora, gente, ó, o fogo está desligado Eu empurrei a panela para vocês verem que estava desligado Mas não adiantou, não deu para ver, né? Não deu para gravar E agora a gente vai mexer até essa massa ficar no ponto certo, né, gente? Não pode ficar cheio de gruminho Então, ó, ficou sem gruminho E agora vamos ligar o fogo e mexer, ó Ainda tem, ó, vou mexer, mexer, mexer Aperta aí nas laterais da panelinha, né? Sempre bom a panelinha alta como essa Minha panelinha é velha, gente Essa panelinha foi antes dos meus filhos nascerem Meu marido comprou um jogo da panela marmicó Que eu nem lembro se tem, nem sei mais se tem essa marca de panela E eu guardo, eu guardo essa de panela Porque ela é um alumínio grosso Olha aí, depois que eu fiz o meu... Não gravei, gente Eu gravei errado, não ficou Aí, ó, agora, ó Vocês viram o ponto, né? Ó, o ponto é esse, tá bom? Para recheio E agora uma dica para vocês Para ficar o recheininho Ficar mais gostoso de leite Mais gostinho de leite em pó Você vai botar mais duas colheres aí Eu vou botar, né? No meu caso, eu coloquei duas colheres de leite em pó Ó, gente Os ingredientes eu vou deixar na descrição Você vê aí, tá bom? E agora a gente vai misturar Ele tá bem quente, tá? E agora é só misturar Para que esse leite em pó Seja dissolvido E... Vocês não tem noção dessa delícia, hein, gente? Muito gostoso E olha aí como ficou Ó, não ficou nada de bolinha de leite em pó Tá vendo? E agora, tá vendo como é? Vocês vão ver Faz desse jeito Sempre bota um pouco de leite em pó no final Depois de pronto O seu recheio, tá? Então, aí Agora a gente vai deixar esfriar Tá bom? Eu coloquei nessa tila de gelinha Espero que você esteja gostando desse vídeo Que não tenha dúvida Ah, se tiver alguma dúvida, né? Porque eu Pulei uma parte ali na gravação Gente, eu tava fazendo bolo Fazendo um montão de coisa ao mesmo tempo Então, desculpa aí se ficou falha ou de vídeo, tá? Aí eu tô botando um papel filme Pode ser aquele plásticozinho de freezer, tá bom? Aí eu cobri, tá? Qualquer dúvida me pergunta Esse papel filme, gente É pra não criar película, tá? Não fica um negócio duro Então, é só esfriar um pouquinho aí Eu vou deixar aí mesmo Vai esfriar Não precisa nem colocar na geladeira, tá bom? Porque eu vou montar um bolo Com esse recheio ninho Maravilhoso E é isso Deixar esfriar E correr para o abraço, tá bom? E já já eu mostro pra vocês Tá bom? Olha aí que tem uma coisa aqui Estranha Aí, gente O nosso recheio como ficou Maravilhoso Vocês estão achando estranho Que é só tá um potinho com recheio? Gente, ó Aconteceu que eu Recheei o bolo Não mostrei depois de frio Mas dá pra vocês verem Que sobrou esse pouquinho Tá bom? Olha como ele ficou lisinho Sem gruminhos Sem nada Maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Já deixa seu like Se inscreva no canal Olha a minha mão na hora do dar tchau Toda azul